Obrigado, senhor presidente. Tenho quanto tempo? Eu tenho alertado nesta casa sobre a importância do futebol feminino no Brasil. Nós que participamos da frente parlamentar, que já realizamos audiências públicas, que já denunciamos o descaso da CBF com o futebol feminino, viemos aqui mais uma vez alertar antes das Olimpíadas pela falta de campeonatos estaduais, pela falta de um campeonato nacional que valorize esse importante esporte. Hoje são milhares de atletas em todos os estados envolvidos com o futebol feminino. No meu estado nós temos um campeonato estadual ainda defasado, ainda sem estrutura, sem receber os recursos, dependendo da boa vontade de empresas, de pequenas empresas, de políticos, realizados em campos de futebol inadequados, desvalorizando totalmente esse importante esporte do nosso país. Quero informar a comunidade brasileira, os nossos deputados, a nação, que eu tenho um projeto de lei que obriga a destinação de 5%, apenas 5% de todos os recursos de bancos e empresas públicas que financiam o campeonato, os campeonatos e os times masculinos, que 5% desses recursos sejam destinados à valorização dos campeonatos, à valorização do futebol feminino em todo o país. Tenho certeza absoluta, e já temos os números, que com apenas 5% desses recursos nós poderemos ter campeonatos estaduais, campeonato nacional, valorização desses importantes atletas, para que o Brasil, escute o que eu estou dizendo, não passe vergonha nas próximas Olimpíadas, porque o Brasil, sediando o país do futebol, sediando as Olimpíadas, não vai nem se classificar, não vai ter medalhas, estou alertando agora, o futebol feminino por falta de valorização. E nós temos atletas para isso, para fazer uma grande Olimpíada, para fazer grandes campeonatos. Apenas que se for aprovado esse meu projeto, teremos a garantia de realização de grandes campeonatos e a valorização do futebol feminino em todo o país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.